Obter o sucesso, obter a vitória, a gente tem que querer mais que todo mundo, a gente tem que fazer mais que todo mundo, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que ser diferente. Oi, pessoal, o Kui Kiko Leibler é um dia, eu estou indo para o dia, mas eu estou indo para o dia, mas eu estou indo para o dia. É isso aí, eu acho que é a Bigi Buda. Eu acho que é o meu dia, que eu estou indo hoje, por 40 minutos, pra 1 hora. Mas, é um pouco difícil, mas estou indo ali. Vamos lá, todos me guardem. A CIDADE NO BRASIL 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 PELA MINHA PRÓXIMA PELA MINHA PRÓXIMA LUTA E É ISSO SOMMENTE GRATIDÃO OUCHE GALERA Tava subindo aqui Voltando Refletindo um pouco Em relação a tudo que vem acontecendo E Acredito muito numa coisa Que é uma das coisas que eu tenho falado muito Acho que o mais importante Não é O quanto a gente faz E sim como a gente faz Não O quanto a gente quer Mas sim como a gente quer Então Acho que toda dedicação Vale muito a pena Às vezes acredito que não só A dedicação Mas sim a abdicação Às vezes de estar em casa De estar confortável Às vezes de estar com a família Às vezes de estar fazendo só o que eu quero fazer E não fazendo o que eu tenho que fazer de verdade Entende? Então Hoje mesmo Subir o Big Muda Era uma opção Poderia vir Como poderia não vir Eu sei que é ruim Eu sei que é cansativo Já venho treinando a semana inteira Tô meio exausto Mas mesmo assim Hoje eu quis Quis subir aqui Porque eu quis me testar Queria ver como que tava meu cardio Queria ver como que tava meu físico E Bom Acho que é mais isso Acho que na vida tudo é assim Não é só o quanto a gente Só o quanto a gente quer E nem só o quanto a gente faz É como a gente faz Acho que Pra gente obter Obter o sucesso Obter a vitória A gente tem que querer mais que todo mundo A gente tem que fazer mais que todo mundo A gente tem que fazer diferente A gente tem que ser diferente E Eu estou em busca disso Como eu sempre falo Eu não tento hoje só ser melhor na luta Só ser melhor É Como Pai Como filho Como Professor Como ser humano Eu tento ser melhor a cada dia Como pessoa mesmo Como ser humano Tento Corrigir meus erros Sou ser humano Eu erro Certo Mas A vida Acho que é isso É uma constante evolução E Eu tô sempre à procura dela E Podem ter certeza Que eu vou fazer O meu máximo E mais que isso Pra mim Me tornar campeão É Eu tenho falado muito isso também Eu vou fazer O que tiver sempre ao meu alcance Até um pouco mais Mas Acredito muito na vitória Acredito muito que eu vou ser campeão Mas É Quem decidisse é Deus Então tá nas mãos de Deus Mas Até o dia da luta Eu vou fazer o meu máximo Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance Pra mim Chegar lá É Mil por cento Tá certo Obrigado aí A todo mundo Que manda mensagem Que tá sempre comigo Que torce por mim Que Deus abençoe a todos Tá ok Tamo junto Os Tchau 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 Tchau